Eu quero desculpar ao deputado Dan Heyer, porque não está aqui agora, mas é um quebrante de saúde, então não estou. Mas eu quero dizer que estou muito contento com o evento aqui, com a atividade aqui para seguir aqui. E também com a chance de ter uma atividade aqui como família, junto com algo legal e algo sano aqui, mas mantendo o enfoque sobre o direito de muita gente. Mas olha que o povo está passando aqui, todo dia do centro de barrio e já vem aqui na acesso. Como você está? Como você está maior? Trae uma mancha bom mestre para toda a lampião bonita como está mirando aqui. Eu quero dizer que você está mais bem para esse, e agora a senhora Van der Heuvel vai pedir que é maior, para batimã para é muito. mas eu quero pedir que é muito, para batimã para é maior, e que a família que ajuda a gente a gente a gente a trazer uma lampião bonita. Muito, aplausos para a família. Obrigada. Obrigada. E a senhora, A gente vai ver muito, a gente vai ver, a gente vai ver a luz, a gente vai chegar e sair para nós chegarmos ao parque. A gente vai sair de acesso na Calle Princesa Marie, que antes estava o chefe. A gente vai sair de Calle, vai regs, vai para o parque. A gente vai sair de Calle, vai regs, vai para o parque ou para o parque. A gente vai preparar para o dia de aho. A gente vai sair de todo o centro do barrio, que está disponível. A gente vai sair de todo o centro do barrio, que está disponível para usar. Isso não é importante, a gente vai dar uma maior oportunidade para entrar na Lampião. Então, a gente vai fazer essa criatividade, a gente vai trazer de bleque, de paque, de turco, de bohanha, de luz, de cobrir. A gente vai compreender que a primeira vez com a Covid, com os dois anos passaram, a gente vai participar muito, pois se a gente vai sair de dois anos, e a gente vai estar muito ansioso para saber quanto muito a gente vai vir aqui. E como estava mais grande no centro do barrio, a gente estava muito fanático, mais fanático na Unamense, que a gente não tinha um pouco de criação mais legal, só a gente não sabia, se foi anterior, quando a gente vai viajar, sim, não era um premio para o Lampião mais bonito, pois o Tour Lampião está bonito. Que senhora pode aconsejar a gente, que é o dia internacional de muita? Ok, o que é maior na Puerra Hasi, está, liga emucha sintiêle, que é a luz, e tem e derecha, e tem e de ver na sua edad e desarrollo, pero bão pone emucha, de spotlight. Anto maior na, e deseo grande está, para liga nos mira emucha, para o talento ng Kueting, sua habilidade ng Kueting, e no lo que conosco, para emucha está.